Fala galerinha do Youtube, aqui quem tá falando é o José, então, estou trazendo meu primeiro vídeo aqui no canal Então galerinha, vou jogar uma partida de Skywars aqui Vou entrar numa partida de Skywars aqui Vou matar geral Fazer o parkourzinho aqui, muito doido Fazer parkour aqui Tô bom no parkour em Ó, já começou a partida Vamos logo, vai Bola de neve Essa bosta fica bugando aqui Vai logo com essa bosta Tomara que não tenha hack nessa bosta Vou pegar esse bloco aqui, muito doido Sai carai Vamos ver Vamos ver Vamos partir pro meio ali Vou matar aquele cara ali, vamos Eita porra, eita porra Eita porra, eita porra Qual foi o podre que me trocou um tiro de arco nessa bosta aqui? Caramba, morri Vamos sair dessa bosta Vamos sair dessa bosta Como é que é? Pá B Pronto Vamos entrar mais uma partida aqui de Skywars Cadê essa bosta? Cadê essa bosta? Dessa vez eu vou ganhar essa merda Dessa vez eu vou ganhar Vou fazer o parkourzinho maroto aqui, ó Parcourzinho, eita porra Já começou? Ufa, foi rápido Vamos Dessa vez eu vim bom, hein? Vamos lá Equipe, equipe, falta só um petróleo Que espada bosta, mano Aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Que bosta, mano Não veio não, flecha Ovinho Não veio flecha Aqui veio Nem vi Ai, essa bosta, que boa Vamos logo lá pro meio de novo Não, não Tem ninguém ali no meio Eita porra Eita porra Eita porra Essa bosta não deu certo Ah, mano Puta que pariu, né? Vai se foder, caralho Perdão pelos palavrões aí Mas é assim mesmo, essa bosta Essa merda Vai se parar com o cozinho aqui Chega lá no final Vai logo, caralho Sai da frente Esse mapa aqui eu gosto Vai logo, caralho Que bugado Pegar mais umas flechas Não sei que par Aqui, 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 aqui Pegar uns broquítio Metei a passar faca naquele cara ali Ah Que delícia Ah, cara sumiu Cadê os blocos? Cadê os blocos? Aqui, caramba Nem vi Sossego, hein? Nossa Vamos lá, vamos lá Vamos lá Acho que o cara nem pegou esse baú Também não tem nada de boa nessa bosta Perdeu, playboy Perdeu Perdeu Que porra, mano Seu bosta Caramba Cara bundão Caramba Nojento Matei pelo menos alguém Matei Acho que foi três Três Vamos fazer esse pacuzito aqui Vamos lá, vamos lá Vamos só mais essa partida aqui Tinha uma partida Ganhou, ganhou Perdeu, perdeu Dê Vamos lá, vamos lá Não! Não! Caramba! Então... Então é isso, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like aqui embaixo, que é muito importante.